Tem Cruzeiro, né? Confronto contra o Santos, estreia do Zé Ricardo. Inclusive, bora pra lá, pra Vila Belmiro? Vamos conversar com a Rafaela Potter, que tá ligada nesse jogo. Potter, estreia sob muita pressão, né? Cruzeiro precisando demais dessa vitória. Boa tarde pra você. Maria Cláudia Bonucci, ótima tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente no GE. Inclusive, muita chuva neste momento aqui em Santos, na Vila Belmiro. A expectativa também de chuva pra hora do jogo, logo mais às sete horas da noite. E sim, o Cruzeiro naquela pressão, oito jogos sem vencer. Dia de estreia do Zé Ricardo. A torcida, a gente sabe que tá cobrando bastante, mas também demonstrou apoio ontem na Toca da Raposa 2, na saída ali do elenco, do staff do Zé Ricardo, a caminho do aeroporto rumo a Santos. Então, teve essa manifestação de apoio do torcedor pra esse jogo, que é muito importante. Afinal, o Cruzeiro só tá a cinco pontos de distância do Santos, adversário, que abre ali a zona do rebaixamento. Então, é um jogo aí pra ficar de olho também no ataque. Daqui a pouco a gente fala sobre um desfalque importante. Mas agora a gente vai trazer uma reportagem sobre a estreia do Zé Ricardo. O treinador tem um bom retrospecto nos primeiros jogos à frente das equipes que defendeu. Vamos ver. É o retorno do Cruzeiro há um tempo. Foram quase quatro anos longe da Vila Belmiro. Tem torcedor que até faz questão de apagar da memória o último jogo por aqui. Um, dois, três, quatro. Vibração, Paolo e o Cruzeiro toma o quarto gol. Mas hoje o palco desse reencontro marca também uma estreia. É o início da trajetória de o Zé Ricardo no comando do Cruzeiro. Quem não tem cão, caça com o gato. Já que o pepão não deu certo, vamos do Zé Ricardo. O ditado popular abre espaço pra outras crenças populares. Afinal, são oito jogos sem vencer. E pra acabar com esse jejum, toda sorte é bem-vinda. A gente tem aqui banho de descarrego, que é pra tirar toda aquela energia ruim. E tem o banho sete forças, né? Que é pra dar aquela força na estreia. Tem incenso de sal grosso, pra tirar energia ruim. Incenso de sal grosso? Isso eu nunca vi, não. E Maria Eduarda, você é cruzeirense? Sou cruzeirense. Zé Ricardo podia investir em alguma coisa dessas que você falou pra dar sorte quinta-feira? Com certeza que vai ser certeiro. E logo mais, por aqui na Vila Belmiro, o Zé Ricardo quer repetir o bom retrospecto que tem em estreias. Nos últimos clubes, foram cinco vitórias, um empate e só duas derrotas. O Cruzeiro vai retomar o caminho de vitórias e de conquista porque não tem como. A expectativa é boa do trabalho que vem sendo feito pelo Zé nesses dias que ele está em BH. E a expectativa é que o Cruzeiro possa fazer uma boa estreia do Zé Ricardo. Zé Ricardo teve oito dias pra trabalhar. Tempo pros jogadores se sentirem à vontade com um novo professor. Trabalha muito a questão de intensidade, perca e recuperação da bola. Então, acho que tá tudo alinhado, tudo ajustado. Com a nova comissão técnica, com o Zé. E tá tudo muito motivado já pra esse jogo contra o Santos. Elenco motivado. Torcida que mentaliza apenas um resultado. Vai ser três a um, Cruzeiro. Contra o Santos, nós vai pra cima e é a hora da virada, entendeu? Se for contra o Santos, não tem mais jeito não. Então, nós vai pegar e vai pra cima. Já já tem mais informações do Cruzeiro com a Rafaela Potter, direto da Vila Belmiro. Vai trazer pra gente a provável escalação do Zé Ricardo, hein? Já de volta, logo mais, tem a estreia do Zé Ricardo no comando do Cruzeiro. Confronto contra o Santos. Então, bora voltar pra Vila Belmiro? Porque, Rafaela Potter, tá grande a expectativa pra saber como é que vai jogar, né? Esse Cruzeiro agora, sob nova direção. O que você tem pra gente? É isso, Bonuti. Ó, já tem um desfalque aí pro Zé Ricardo. Rafael Elias, o papagaio, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, no ligamento do joelho esquerdo, num treinamento na Toca da Raposa 2. Já iniciou o tratamento no departamento médico. Com isso, Gilberto deve ser o escolhido do Zé Ricardo no ataque. A gente sabe que o Gilberto vem sofrendo uma grande pressão da torcida, principalmente pela falta de gols. Ele não marca há mais de 100 dias. Mas, pelo que a gente apurou nos bastidores, o Zé Ricardo trabalhou nesses primeiros dias justamente o resgate da confiança dos jogadores. Não deve fazer grandes mudanças no time, não. Vamos dar uma olhada, então, no campinho. Provável time do Zé Ricardo nessa estreia sob o comando, no comando do Cruzeiro, com o Rafael Cabral no gol, o William Neres, Luciano Castan, meio campo com o Jússa, Lucas Silva, Matheus Vital, ataque Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Gilberto. Volto contigo, Bonucci. Obrigada, Potter. Bom trabalho aí hoje pra você.